Oi meu nome é John e seja muito bem vindo a essa explosão de curiosos Então galera antes de tudo eu quero agradecer a vocês pelo feedback do último vídeo Que foi sobre os garotos do suco de maracujá Que conseguimos bater a meta de 10 mil likes em apenas 2 dias E o que ajudou muito foi vocês terem compartilhado com os amigos Então por favor Eu queria pedir que você compartilhasse também esse vídeo É bem simples, é bem rápido e ajuda demais, você não faz ideia A nossa meta pra esse vídeo aqui é de 15 mil likes É simplesmente a maior meta que eu já botei em um vídeo aqui Pois é, já faz um tempo que vocês me pedem pra falar sobre como estão os garotos do Estou sentindo uma treta E meus consagrados e consagradas Eu consegui achar eles Mas antes disso eu quero falar uma coisinha Olha eu tenho quase certeza que você conhece ou menos já ouviu falar no aplicativo OneFootball E se você não conhece deixa que eu vou te explicar O OneFootball é simplesmente um dos maiores e mais completos apps de futebol do mundo Acumula hoje mais de 20 milhões de downloads E mostra notícias e estatísticas de mais de 160 campeonatos E isso não é pouca coisa Ele é muito, mas muito simples de usar Assim que você abre o app Ele te pede pra selecionar um clube de coração e uma seleção Depois disso você vai saber de tudo sobre esses times Desde o dia a dia, o que acontece no clube E até as transferências que ainda nem aconteceram Você ainda pode fazer alguns ajustes pra ficar sabendo de tudo o que acontece também Em outros times e em outros campeonatos Olha, você pode baixar tanto no Android ou no iOS Eu vou deixar o link pra download aqui no topo da descrição E baixando por lá, além de adquirir essa app que é incrível Você vai me ajudar demais, beleza? Então, voltando ao vídeo Agora você confere onde foi para os garotos o meme Estou sentindo uma treta É, muitos de vocês conhecem o meme, creio eu Mas não assistiram ele completo Ah, moleque, que sol lindo, mano Olha esse sol, que da hora, véi Nossa, dá pra pegar umas gatas hoje lá no shopping, mano Imagina as gatas E aí, estou louco, mas está tudo, véi Eu estou sentindo uma treta O que está acontecendo aqui? Esse carro está tentando me roubar Quem é você? Eu sou o Super Eléctrico E vou acabar com você Depois de assistir, eu fui nos comentários E achei esse aqui Que foi respondido pelo próprio dono do canal Aí passa 10 anos E eles voltam a assistir o vídeo E sentem uma vergonha tão grande Que se matam The end É, mano Se passaram 10 anos E ninguém aqui tem vergonha É bom Com isso, nós podemos perceber Que mesmo depois de 10 anos O canal ainda é ativo E ele se chama Lucão Filmes É, pena que não posta mais vídeos Depois disso, eu passei horas e horas pesquisando no Google E não achava mais nada Até que eu tive a brilhante ideia De ir lá no Facebook E pesquisar Super Lask Que é o herói do meme Uma das primeiras publicações Que eu achei foi essa daqui Dizendo E aí, Super Lask Bom, olhando bem Dá pra notar que a foto desse perfil É a mesma daquele canal no YouTube E também O nome dele É Lucas É, então Eu entrei em contato Ele me respondeu Dizendo que sim Ele fez parte do meme E no papel do bandidão Pois é Ele me contou Que o nome dele é Lucas Na época do vídeo Tinha 12 anos E hoje Tem 22 Atualmente Ele ganha a vida Como produtor Audiovisual E é por isso Que o nome do canal Era Lucão Filmes Porque Filmes de audiovisual Entende? É, pois é Pois bem Se você quiser seguir O Instagram dele É esse daqui Que tá aparecendo Na sua tela Ele me contou Que o motivo Pra criar aquele vídeo Foi zero Eles eram crianças E tinham uma câmera Na mão E resolveram zoar Me disse também Que os três Ainda mantém contato E é por isso Que ele me passou Esses contatos O primeiro que eu conversei Foi com o mocinho Barra Playboy Do vídeo O nome dele É Henrique E hoje Também tem 22 anos Atualmente Ele é baterista Profissional Da banda Monstro Extraordinário Que já tem Até mesmo Disco lançado O Instagram dele É Henrique Cade E o da banda Dele É Monstro Extraordinário Lembrando Que vai estar Aí Na descrição Beleza E por último Eu falei Com o Super Lask Que na verdade Se chama Felipe Juan Hoje Ele tem 24 anos E já Tá quase Terminando A faculdade De Engenharia Civil E sim O nosso Super Lask Está virando Engenheiro Civil Infelizmente Ele não Custe muito Instagram E nessas redes sociais Então galera Esse foi o vídeo E eu espero Mesmo de coração Que vocês tenham gostado Porque deu muito trabalho E se você quiser Ter um contato Mais direto comigo É só ir lá No meu Instagram Que é John Underline William Lá você pode Trocar uma ideia Comigo que eu tento Responder todo mundo Que me chama no direct É pelo menos Eu tento E se eu não responder você Não precisa ficar bravo Porque uma hora Eu vou responder Beleza É então É isso Por favor Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau